Nem só de aulas teóricas e em salas de aulas são baseados os programas de pós-graduação. Experiências em outros países também agregam conhecimento aos acadêmicos. A dignidade em quanto à cultura, à forma de ser, sobretudo porque são muito cálidos. A mim me trataram muito bem neste país e também estou muito entusiasmada porque deste projeto de fazer intercâmbio podem sair muito boas coisas, tanto para esta universidade como para nós na Universidade Nacional Autônoma de México. E para ti, Daliana, como é que está sendo essa experiência? É muito bacana, sinto receber, porque além de ser uma pessoa diferente, é uma outra cultura que a gente está recebendo na nossa casa. Então, a gente apresenta a nossa culinária, apresenta o que a gente gosta de tomar. Ela também trouxe um pouquinho do que eles comem, do que eles costumam tomar lá no México. Então, é uma troca e é um intercâmbio mesmo. Então, não só das coisas da faculdade, mas muito das coisas da cultura mesmo. E mexe com toda a organização da nossa casa, mas está sendo fantástica, sim. Durante os dias 5, 6 e 7 de novembro, a UFSM recebe professores e estudantes do México para um intercâmbio cultural entre o Programa de Pós-Graduação Aqui da Instituição e o Programa de Pós-Graduação da Universidade Nacional Autônoma do México. A realização deste evento possibilita que as duas universidades troquem experiências com relação aos programas de pós-graduação. Além de permitir uma aproximação entre os dois países. Esse evento, na verdade, ele sela uma parceria, começa uma parceria, que geralmente começa com um convênio através de assinatura de papéis. Os papéis geralmente antecedem as ações. Nós fizemos exatamente o contrário, o professor disse que acreditava também muito mais que a gente se aproximasse primeiramente, mostrando o que cada curso de pós-graduação faz, investiga, pesquisa. E, posteriormente, então, a gente poderia ter esse convênio firmado e nós temos já um convênio com a Universidade Autônoma do México, a Universidade já tem. O evento organizado na UFSM conta com a colaboração dos acadêmicos na recepção dos visitantes do México. E também na organização de todas as atividades. E nós estamos fazendo uma coisa diferente, que é os estudantes da pós-graduação receber os estudantes nas casas, né? Então, eles estão nas casas de alguns mestrandos e doutorandos que se organizaram. Se organizaram em equipes para trabalhar e consolidar o convênio. E a nossa ideia, nesses três dias, cinco, seis e sete, é eles mostrarem algumas pesquisas que tem no México. Nós mostrarmos as pesquisas que nós desenvolvemos aqui na pós-graduação. Nós temos quatro linhas de investigação. E nessas quatro linhas, a gente conseguiu ter alguns projetos comuns, né? Que é a nossa ideia no último dia, no dia sete, é tentar transformar esse encontro num produto que talvez seja um livro bilingue, né? Com os trabalhos que foram apresentados aqui. A professora explica que na Universidade Nacional Autônoma do México, existem várias linhas trabalhadas na pós-graduação. Entre elas, a diversidade cultural, que trabalha com processos de inclusão e outros tipos de incapacidades de aprender. Além dessa, existem também linhas voltadas para a formação docente e linhas de gestão e políticas educacionais, para a formação em nível básico e superior. Para o professor da Universidade Nacional Autônoma do México, o intercâmbio de experiências entre os dois países é importante para que haja integração entre as universidades, para que nenhuma trabalhe sozinha e para que se tenha uma união entre elas para promover uma educação e um trabalho qualificado.